Eu tenho uma teoria. Pra mim, o carnaval é como se fosse um ano inteiro vivido em 5 dias. A gente faz planos, faz promessa, faz até dieta. A gente se apaixona no bloco, casa no bloco, separa no bloco. Eu sei do que eu tô falando. São mais de 30 anos nessa vida. Invejosos dirão que eu tô me achando. Mas não tem festa sem a minha presença. Confia! Você já sabe que eu sou a lata de alumínio, né? Bom, se a gente se encontrar no meio da folia, vou te pedir um favor. Cuide de mim e me descarte corretamente. É tão simples! Só assim pra gente ter certeza que o carnaval vai durar pra sempre. E eu também. Faça parte da Liga da Reciclagem e vá de lata. Por um carnaval infinitamente sustentável. E aí E aí E aí E aí